O que é que você queria fazer com o Leonardo? O senhor viu o Leonardo dizendo que racionou mais de quem é da mulher, né? Na hora. O que é que o senhor acha disso? Só para fazer o mal, ele come e depois passa para a Eduard Costa também. E qual é que o senhor acha desse sonho dela? Você já viu ele, já tirou uma foto, mas agora você quer de novo, mas ele quer... Uma picada. Ela diz que quer um abraço dele. Um abraço, Leonardo, e dizer a você que eu te amo, sou sua fã. O senhor aceita perder para o Leonardo? Não sabe nem cantar a música dele. Sabe nem o que é que tá dizendo. Se vê ele e diz, mano, qual é que você é o meu fã, canta aí uma música minha aí. Nenhuma, você não sabe nenhuma. Olha aqui, tá. só para, agora. Já sei um bocado, mas agora eu não tô. Tá prata do juiz. Cante só uma dele. Eu queria Goiana que é a que eu mais gosto. Pois cante. Não deu para segurar a barra, então eu voltei. Carro batido parecendo fera, cortando a estrada na vinhambuera. Não deu para segurar a barra, então eu voltei. Não deu para segurar a barra. Não deu para segurar a barra. Não deu para segurar a barra. Não deu para segurar a barra.